Olá, flamencas! Vamos ao nosso Elvito com caixinholas. Tá quase terminando, hein? Revisando. Atenção! Bate junto dos pés e em cima. Atenção de costas. Aliá, aliá, tá, tá. Aliá, aliá, tá, tá. Tanto de costas. Eu vou marcar. Não vou fazer tantã não, não vou fazer. Aliá, aliá. Aliá, aliá, tá, tá. Tanto, o pé fica, ó. Em vez de fazer isso, eu vou fazer aqui, ó. Aliá, aliá. Espera bater a caixinha, ó. E vira. Demi plena, perna de trás. Melhor, fica em pé. É isso. Estica tudo, ó. Ó. Abre a segunda. Tã, tã, tã. Só que a primeira é. Tã, tã, tã. E vira. Fica um pouquinho no clio, é sempre, né? Então, foi só a caixinhola. Tã, tã, tã. Bate. Tã, tã, tã. Tã, tã, tã. Tã, 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 tã. Como é que é mesmo, gente? Tã, 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 tã. Que horror. Tã, 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 tã. E aqui. Então, é. Tã, 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 tã. Tem tempo que eu não faço. Vamos lá. Tã, tã, tã. Tã, tã, tã. Tã, 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 tã. Tã, 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 tã. Tão, tã, tã, tã. Tã, 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 tã. Tão, tã, 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 tã. Bate e pá. Bate, pá. Pá, bate, pá. Tã, 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 tã. É tudo bem. Um pouquinho de futeio, ó. Então, ó Fazer aqui, ó Minha cabeça, ó Tá, ó Baixa De novo, ó Deu Posição Aqui, ó De novo Deixa eu dar um jeito aqui Porque eu acho que nesse caso aqui o vestido atrapalhou, né? Deixa eu ver se eu consigo prender O meu comando aqui por baixo Vai ter um estilo diferente, né? Tá dando as minhas perninhas? Vamos lá Um Uma 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 De novo Gostei Apá Sai Um jeito aqui Segura Coisa da Espanha E Mostra esse de costas Então é isso, gente Próximo vídeo Tudo com música Até aí Tá quase terminando, tá? Gostou? Curte, compartilha Deixe seu comentário Beijo grande Tchau Tchau Obrigado.